Salve pessoal, rapaziada que fala aqui é o Daimon No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês a minha classe de LQ E na minha classe de LQ, mano Você pode, é meio que opiniário de proposta por pessoa Que é sobre as vantagens, você pode colocar Troca rápida, RM e bons leves, tá? Então, é por pessoa por pessoa Então, quem quiser copiar a classe, copia aí Tamo junto, fica com o vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!